Hoje eu vou te ensinar a maneira mais fácil de você plantar tomate, isso mesmo galera, se liga nessa dica Antes de te ensinar, eu quero que você curte esse vídeo, comente aqui, compartilha Se você não é inscrito, já se inscreva e ativa o sininho de notificação Bom pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é escolher um tomate que esteja bem maduro Como esse por exemplo, esse aqui chegou até começar a apodrecer, tá vendo? Tá bem madurinho O que você vai fazer pessoal? Você vai cortar ele em rodelas, isso mesmo, você vai cortar ele em rodelas e a gente vai plantar É a maneira mais fácil e prática, então não precisa de ter medo que vai funcionar, tá gente? Bom galera, eu já estou aqui com o tomate, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar em rodelas, tá? Olha que interessante Sempre verifica quando você for cortar, se está vindo semente junto Essa daqui praticamente não veio, ó, duas sementinhas, tá? Mas a próxima aqui, ó, já vai vir a semente, ó Ah, qual a espessura que eu posso cortar? Gente, mais ou menos aí uns 4 centímetros, tá? Olha só, tanto de semente que vai vir, tá vendo? Olha só que legal Então agora nós vamos plantar, tá bom? Como que você vai fazer, gente, para poder estar plantando? Olha só gente, já separei esse cantinho aqui, ó Essa terra já está adubada, tá? E está com esterco, que eu gosto de usar o esterco, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, abrir uma covinha Não precisa de ser funda, bem rasa, tá? E vamos colocar aqui a nossa fatia de tomate, tá bom? E olha só o próximo passo Nós vamos tampar essa fatia, tá? Ó, bem rasinho, pessoal, tá vendo? Não precisa de afundar muito, tá? E qual que é o próximo passo agora? A gente vai regar, gente Eu vou usar uma vaselinha aqui, gente, porque eu estou sem regador, tá? Mas olha só É só fazer isso Ó, é bem simples, tá? Vai molhar todos os dias Tem que manter essa terra úmida Moral da história, pessoal A própria polpa do tomate vai servir de adubo para ela Vai servir de água Porque a semente tem que estar sempre úmida, né? Para ela poder germinar E vai germinar e vai sair seus pezinhos de tomate Ah, Juan, mas eu quero ver Funcionou com você? Claro, gente, vou mostrar para vocês agora Olha isso daqui, galera Isso daqui são as mudas Que saíram, ó Germinaram, tá vendo, gente? Isso aqui são os pezinhos de tomate Vocês podem ver que eles estão todos juntinhos, tá? Funciona de verdade Deixa eu ver se eu consigo destampar aqui, gente Mas eu acho que não vai dar, tá? Para mostrar aqui as rodelinhas Mas eu plantei dessa forma Porque já apodreceu Mas você pode fazer isso que vai dar super certo, tá, galera? Então eu quero que vocês fazem aí E me falem depois, tá? Então, ó, galera Faz, tá? Espera aí duas semanas Mais ou menos, aproximadamente Vai começar a germinar Acredito que com duas semanas Já está daquele jeito lá, tá? As mudinhas já germinaram Já vai estar umas mudinhas aí De 10 centímetros Mais ou menos, tá bom? Faz, comente aqui, tá? Lembra Dica boa É dica compartilhada Então, ó Se você gostou Compartilha com seus amigos Seus familiares Aquela pessoa que gosta de tomate É bem simples de plantar, tá bom? Valeu, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!